Quando a vi, logo ali, tão perto Tão ao meu alcance, tão distante, tão real Com perfume, você vai Sei lá Investi tudo naquele olhar Tantas palavras, num breve sussurrar Pachona, sim, não acontece todo dia O Gershami, um desejo enorme De se aventurar Gershami, um desejo enorme De revolucionar Perdi entre os seus cabelos Pela sua pele E nos seus lábios tão macios Tão bom perfume Sei lá Investi tudo naquele olhar Tantas palavras, num breve sussurrar Paixão, assim, não acontece todo dia O Gershami, um desejo enorme De se aventurar Gershami, um desejo enorme Gershami, um desejo enorme Paixão, assim, não acontece todo dia O Gershami, um desejo enorme Gershami, um desejo enorme Gershami, um desejo enorme Gershami, um desejo enorme Cheiro de chame Um desejo enorme Te revolucionar Obrigado, gente! Viva a J.B.FM! Ale, gente! Viva a J.B.FM!